Foi no último verão que lhe conheci Então, o amor logo nasceu dentro de mim Olhando o mar azul bem junto a ti Feliz até sonhei Mas o ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre areia quente do verão Onde nós dois vivemos o amor Porque fui voltar aqui Pra lembrar nosso amor Onde nós dois vivemos Mas o ano se passou Só ilusão ficou Chorei As lágrimas caindo Sobre areia quente do verão Onde nós dois Nós dois vivemos Vivemos o amor Por que Por que Sobre areia quente do verão Sobre areia quente do verão